E aí Esse é o gancho do lado direto. Vamos fazer o primeiro exercício do lado. Vamos lá. Leve direto, esquiva direto. Depois do lado da cruza. Depois do lado da cruza. Depois do lado da direto. Leve direto. Esquiva direto. Depois do lado da cruza. Depois do lado da cruza. Depois do lado da direto. Aí. Vai. 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 Vamos lá. Direto. Isso. Vamos lá. Isso. Vamos lá, mais um. Saiu. Firmou, vamos lá! Vamos lá! Pire, soque, vamos lá! Tatiú. Boa! Vamos pro lado! A última! Vai pro barco! Vamos lá! Boa! Direto pro lado direto! Direto pro lado direto! Vai! Direto pro lado direto! Vai! Isso! Excelente! Vai! Direto para o lado, direto, direto, direto para o outro lado. Beleza. Vá. Ativa. É muito bom. Desce o gol. Desce o gol. Surta, surta. Desce o gol. Desce o gol.